Olá, hoje eu trouxe aqui uma técnica para homens que não têm controle das suas emoções, que são totalmente descontrolados na hora da relação, deixando suas parcerias insatisfeitas. Antes, se inscreve no canal, deixa um like aqui nesse vídeo e compartilha com alguém que você sabe que às vezes está precisando saber de uma dica dessa para complementar e melhorar o desempenho. E fique no canal depois desse vídeo, tem muito vídeo legal aí para vocês, dicas, modo de utilização e truques para o dia dos namorados. Vamos lá. A maior frustração do homem e da sua parceria é quando o homem conclui uma relação sem ao menos deixar a outra pessoa satisfeita. Isso é de matar, realmente. Mas tem homens que não usam a lógica e nem a mente para fazer esse trabalho. Começa uma relação executando posições e coisas que mais te agradam. O homem tem uma individualidade, ele não divide o que ele está sentindo. Ele está sentindo algo, ele quer sentir mais e melhor ainda e mais gostoso. Ele busca posições, busca fazer movimentos que deixam ele cada vez mais com vontade e esquece da outra pessoa. E o final disso é ele concluir a outra pessoa. Por isso que a técnica para você mudar isso é controlar isso com você mesmo, as suas próprias mãos e a sua própria inteligência. Se você, a sua parceria, você não pode ver a sua parceria ali naquela determinada posição que você sabe que na sua cabeça você não vai ter controle nenhum, você não pode executar essa posição até você deixar a sua parceria satisfeita. Então, você vai trocar essa posição por outras posições que não tenha tanto contato ali. Porque, geralmente, posições que você chega lá rápido são posições que as partes encaixam perfeitamente. Então, você evite essas posições, joga ela por último, pelas últimas, quando você for finalizar, e faça posições que não te agradam tanto. Com essa técnica, você vai ganhar tempo, porque você não vai conseguir chegar lá com tanta facilidade. Então, é regra, gente. Iniciou uma relação, comece com posições que não te agradam tanto. Não comece ali com as melhores posições e traga todas as emoções para o início, porque o fato aí, o final disso é concluir. É concluir e acabar. Então, para você ganhar tempo, faça coisas que não te agradam tanto. Assim, você vai poder agradar a outra pessoa e depois você executa aquela posição que você gosta, que você chega lá facilmente, que você vai chegar com sucesso. É a melhor regra, a melhor tática para você não fazer uma decepção dessa com a pessoa que está com você. É usar a habilidade tanto do corpo quanto da mente. Fazer posições melhores no final, ok? Faça o teste aí e bom aproveito e boas relações.